Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jabuti! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Já ficou até tarde! Finalmente eu tô chegando na cidade, caramba, olha só Meu Deus, já tá de noite Eu não deveria ter tomado tanto tempo Aí no meu passeio, na minha exploração, já ficou muito tarde Aí pelo menos eu já cheguei na cidade E já estou perto de casa, não é mesmo? Já fico um pouco mais perto Eu tô um pouco longe, mas pelo menos eu estou na cidade Antes eu tava no meio da floresta Pelo menos eu consegui sair daquela floresta Sam e salvo, não é mesmo, pessoal? Ainda bem que eu saí de lá com vida Caramba, é uma floresta muito perigosa Ai, ai, tá bom Agora é só eu continuar indo reto Que eu vou chegar lá em casa Caramba, o Flash? Oi Flash, tudo bem? O que você faz aqui, Flash? Eu nunca tinha te visto aqui na cidade O que houve, Flash? Por que você tá aqui? Hã? Porque aconteceu uma coisa muito grave com a Flash Girl Não acredito Eu conheço a Flash Girl Ela é minha amiga Ela já foi lá em casa várias vezes Ai, caramba E o que houve, Flash? O que aconteceu? Ela tá muito machucada Pois os vilões pegaram ela e ela morreu Não acredito que isso aconteceu com ela, Flash E quando isso aconteceu? Ah, hoje? Agorinha? Ai, caramba E onde ela tá, Flash? Ah, tá bem ali perto do parque? Ah, tá, tá E você precisa da minha ajuda pra pegar os vilões? Ai, caramba Mas, pera, Flash Eu não sou um super-herói, olha Eu só sou um menino normal Eu não tenho nenhum super-poder Ah, o que? Não tem problema? Eu preciso apenas te ajudar? Ai, tá bom, Flash Tá bom Já que você tá pedindo a minha ajuda Eu vou te ajudar Com certeza Pode deixar Tá, e o que eu faço pra poder te ajudar? O que? Você, eu primeiro tenho que ir lá Pra ver como a Flash Girl está? Tá bom Então vamos lá, Flash Vamos lá É pra cá que ela tá? Tá bom Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vejo ela aqui, pessoal Flash Girl Ela tá aqui? Tá bom, Flash Vem, vem comigo Vamos ver Ah, não Olha ela aqui, pessoal Ai, Flash Provavelmente ela deveria estar lutando contra algum monstro Ou contra algum vilão E isso aconteceu Provavelmente o vilão era mais forte que ela Ai, caramba Olha só, pessoal Ela tá aqui no chão Toda suja de sangue Não acredito nisso Quem será que fez isso com a Flash Girl? Ai, nós teremos que descobrir E olha, Flash Se você tá vendo Parece que tem vários rastros de sangue Caraca Será que isso quer dizer alguma coisa? Ai, Flash Já que a Flash Girl tá aqui Nós temos que descobrir tudo o que aconteceu Então, você vem comigo Vamos seguir esses rastros de sangue Calma, Flash Girl Você vai ficar boa Ai, ai Eu teria que ligar pra uma ambulância Pra alguém Mas primeiro a gente tem que derrotar todos esses vilões Porque se eles continuarem a solta Eles vão causar mais medo E muito mais mal A todos os habitantes da cidade Não é mesmo, Flash? É, é verdade Primeiro temos que acabar com eles Então, Flash Girl Fica aqui Fica calma, amiga Vai dar tudo certo Vamos, Flash Olha Tem um rastro de sangue aqui Aqui Outro aqui Outro aqui Beleza Pra cá Pra cá E chegou aqui Não acredito Olha, Flash Parece que tem um bandido ali Um vilão Ai, ele parece que já viu a gente Ai, ai Caramba, Flash Me ajuda Olha, é um vilão Ai, caramba Pode deixar, Flash Pode deixar que eu cuido dele Ai, caramba É um vilão Não, sai Se é um vilão Deve ter sido ele, Flash Ai, caramba Ele é muito forte Muito rápido Ai, caramba Caramba Deve ter sido ele Boa Ai, consegui Consegui, Flash Consegui detê-lo Deve ter sido ele que fez isso com a Flash Girl Será? Ai, caraca Caraca Eu não sei Eu não sei Porque ele não é tão forte Pra poder derrotar uma super heroína com poderes Não é mesmo? Ai, caramba Olha Tá, vamos voltar lá, Flash Porque pelo jeito não tem mais rastros de sangue pra cá Olha Dando a volta por aqui Não dá pra ver nada de rastros de sangue Será que tem algo aqui dentro? Ai, acho que não Acho que não Flash Vem E olha Tem mais rastros de sangue por aqui Flash Vem ver Vem ver Tem mais rastros de sangue levando até ali Ai, caramba Caramba Deve ser ali que o monstro que fez isso realmente com a Flash Girl está Ai, Flash Girl Calma, amiga Vai ficar tudo bem com você Iremos descobrir quem fez isso com você, viu? Ai, vem Flash Vem Vamos juntos Tá, olha Vai passando pra cá Ok Ok Pra cá Pra cá Pra cá E chegou aqui Não acredito Aquela Olha, Flash É a nevasca Caramba A nevasca Ela é uma das vilãs mais malvadas da série do Flash Ai, caramba E agora, Flash? A gente vai ter que dar um jeito nela Olha Ela é uma das vilãs mais malvadas que tem O nevasca Ai, caramba Ela me viu Pera, Flash Ai, ai Ela é veloz Ai, caramba Toma, nevasca Ai, vai Toma Ai, pera Eu não consigo acertá-la Flash, ela é muito veloz Ai, caramba Pera Vou me esconder um pouco pra cá Ai, olha ela ali Olha ela ali Calma, Flash Distrai ela ali Você distrai ela e eu pego ela por aqui Sai, nevasca Sai Não acredito que você fez isso Foi você Ai, que Toma, Flash girl Ai, toma Toma Ai, caramba Toma Ai, finalizei Boa Boa, Flash Consegui Consegui eliminá-la Caramba Eu não sei Eu acho que não Acho que ainda não foi ela Olha Ela é a nevasca Ela deixou neve até pelo chão Mas Pelo que eu tô vendo, Flash Continua tendo vários rastros de sangue Ou seja Esses vilões ainda não acabaram Eu acho que é algo Mais forte Mais perigoso, Flash Ai, caramba Eu tô começando a ficar um pouco assustado O que será que houve? Quem será que fez isso? Temos que continuar explorando pra ver quem de fato fez isso e descobrir Vem, Flash Olha Tem mais rastros de sangue aqui 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 Pra cá Olha, Flash É pra cá que os rastros de sangue estão dando Não acredito É o Flash reverso Nossa O Flash reverso é um dos vilões mais fortes e mais malvados do Flash Olha, Flash Ele tá ali Será que foi ele que fez isso? Ai, precisamos acabar com ele Ai, Flash reverso Foi você que matou a Flash Girl Você vai pagar por isso Ai, toma Nossa Ele é muito veloz, Flash Ai, caramba Olha como ele é rápido Nossa Ele é realmente muito rápido Ai, toma, Flash Toma, toma Ai, caramba Pera Ele é muito rápido Ai, eu não consigo escapar dele Me ajuda, Flash Isso Me ajuda com sua velocidade Isso Ai, boa Conseguimos eliminá-lo Ai, caramba Ele era realmente muito forte Você viu, Flash Ele era muito forte mesmo Ai, finalmente conseguimos eliminá-lo Mas pera, Flash Olha Tem mais rastros de sangue por aqui Você tá vendo? Acho que esses vilões não acabaram Deve ter algum monstro mais forte e mais poderoso Porque os rastros de sangue não acabam nunca Olha Tem aqui Outro aqui Outro aqui 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 E acabou Olha, Flash Não tem mais nada aí Pera Não acredito Aquele Aquele é o Zoom Ah, não O vilão mais forte do Flash Não acredito Olha, Flash É o Zoom E eu acho que eu não consigo batalhar contra ele Só você vai conseguir batalhar contra ele Porque você é o mais forte de todos Ai, caramba E agora, Flash? Ai, ai O quê? Eu tenho que te ajudar? Pois você não está com muita força? Ai, caramba E agora, Flash? Como eu vou fazer pra te ajudar? Eu não tenho superpoderes Eu não sei como eu consigo derrotar todos esses vilões que a gente viu até agora Eu preciso te ajudar? Ai, tá bom Tá bom, Flash Tá, eu vou tentar te ajudar Ah, Zoom Zoom Foi você que fez isso com a Flash Girl, não foi? Ai, Zoom Caramba Não, não Ele me viu Ai, caramba Ele me jogou na água Ai, na água você não é forte, né? Oh, Zoom Ai, sai daí agora Sai daí agora Ai, vem batalhar aqui Ai, caramba Caramba Deixa eu ver Deixa ele pra lá Fica escondido aqui Ele é realmente muito forte Olha Ele ainda está ali na água Caramba Tá, tá Eu acho que eu vou tentar ir lá atacá-lo Ai, Zoom Zoom, Zoom Você não vai nos vencer Ai, sai daqui Sai daqui, Zoom Você não vai nos vencer Ai, caramba Ele é forte Ele é realmente muito forte Ai, caramba E ele é muito rápido Caramba Nossa, cadê ele? Eu não consigo vê-lo Ai, Flash Me ajuda Me ajuda Ai, caramba Ele é muito veloz Ai, ele está ali Ok Zoom Não se esconda, Zoom Não se esconda da gente Ai, toma Toma Você não vai nos vencer Ai, caramba Caramba Na água ele não é forte Essa é a fraqueza dele E ele também não é rápido Ai, Zoom, Zoom, Zoom Toma Ai, caramba Ai, caramba Cuidado Ele está aí, Flash Ai, vai Zoom, Zoom Sai daqui Você não é forte Ai, conseguimos Conseguimos, Flash Consegui derrotar ele Mesmo sem força Mesmo sem poderes Ai, vem para cá, Flash Vem para cá Agora podemos sair dessa água toda Ai, caramba Acho que conseguimos derrotar todos os vilões Porque eu não estou vendo mais rastros de sangue Só esses que a gente já passou Ai, não acredito que conseguimos derrotar A todos esses vilões Ai, agora Eu preciso ver como está a Flash Girl Flash Girl, que é você? Flash Girl Ai, caramba Agora Estamos todos os vilões Flash Agora Eu preciso ligar o gente Ai, para o centro médico Para uma ambulância Para alguém Ai, não acredito Qual será Desses vilões que matou a Flash Girl Comentem aí abaixo Quem vocês acham que foi O Flash reverso A nevasca Ou O Zoom A nevasca 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 A nevasca